Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a Beyond Two Souls. Estamos aqui a ver o painel de lançamento do jogo. Porquê? Porque eu quero dar um restart a esta série. Não sei o que é que se passou ontem, de facto, eu juro que fiz bem o setup. Vocês quando entram no jogo pela primeira vez podem escolher uma série de opções, desde a linguagem aos controls e tudo mais, e depois a forma como querem jogar. E eu escolhi a forma remasterizada, que é basicamente a ordem cronológica. No entanto, depois de estudar um bocadinho e de ler os vossos comentários, reparei, de facto, que não estamos a jogar da forma cronológica, e eu quero mesmo fazê-lo para também ser diferente. Para ser diferente também vamos fazer a série em inglês, legendada em português, porque todos os canais, basicamente, menos a Rita Miquinhas, penso eu, fizeram esta série toda em português. Eu faço sempre as minhas séries em português, mas esta, de facto, apetece-me. Está-me a apetecer fazê-la em inglês. E, pessoal, verdade seja dita, a nossa televisão é em inglês, legendada em português. E ninguém deixa de ver os canais de filmes e de ir ao cinema, acima de tudo, ver filmes originais, legendados em português. Acho que ninguém ia gostar de ir ver o Sylvester Stallone a falar Oi, como está? Tudo bem? Por isso, meu amigo, vamos fazer a série em inglês, legendada em português. E vou tentar ao máximo cortar a minha câmera das cutscenes e tudo mais. Por isso, aqui, para esta, desculpem a introdução assim grande, ontem foi mais curta, para este vídeo também vou gravar 40 minutos e vou lançar a primeira parte às 5 e a segunda às 7. Quanto contigo desse lado, vamos então embora, temos que fazer um novo jogo. Aqui vamos levar com tudo o que tivemos que levar agora. Portanto, nova ordem remisturada. Vamos escolher, exatamente. E se começares uma nova história vais apagar. Ok, sim, tranquilo. Vamos a isto, malta. Vamos, vamos, vamos. Vamos! Mãe! Mãe! Agora sim, ordem cronológica de forma correta, acompanhar a história da Jodie desde pequenina, desde o momento em que conhece o seu poder e tudo mais, bora lá. O que é que nós temos aqui para fazer, vamos ter com a mãe provavelmente, será a mãe dela? Cofá, as maítas dela, vamos fazer ali alguma coisa, ok, desligar. Levantar, bora lá, apanhar a cena dos controles. Em relação ao vídeo de ontem pessoal, olha, fica um bocadinho na parteleira, eu espero que vocês compreendam aquele pequeno erro, mas eu sinceramente escolhi a cena cronológica, eu não compreendo porque é que ele nos lançou para a cena normal, ao fim e ao cabo. Por isso, olha, ainda estamos bem a tempo, bolachas. Posso fazer um bocadinho? É quase no dia de ontem pessoal, querido. Você comer um bocadinho agora, você não quer fazer um bocadinho. Vamos, filha, eu tenho que fazer um bocadinho. Chata. Ei, o que está acontecendo? Nada, nada, eu só queria, eu só queria uma bocadinho. Fofinha. Sim. Ok, tenho que voltar para o trabalho, Anny. É uma absoluta novidade este jogo, nunca joguei, nem nunca vi gameplays, ou melhor, até vi o da Rita Miquinhas, mas ela estava a jogar na cena normal, por isso não sei nada da história, não faço puta ideia. Vi apenas um episódio porque eu já sentia que queria jogar este jogo para mim, por isso acabei por não acompanhar a série, também não acompanhei a série de mais ninguém e pronto. vai ser aqui o mais genuíno possível, com todos os erros e problemas que estão inerentes, não é? Ora, estes descansos são muito fugazes, é tipo deitar e levantar, eu não sei se temos alguma coisa para fazer, ou se estamos à espera que a mãe de Jodie acabe o jantar, e eu ainda é mesmo fofinha. Não tem pensamentos? Não. Não tem pensamentos? Desenhar? Será? Ok. Nice. Os controles Heavy Rain, completamente Heavy Rain. Heavy Rain foi basicamente o benchmark para este tipo de controles, no meu entender, geniais mesmo. isto em 2009 quando saiu, 2009 acho que sim, quando saiu Heavy Rain foi absolutamente fantástico e revolucionário, nada fazia prever que os analógicos pudessem ser usados desta forma, e quando isso aconteceu foi tipo wow! toda a gente ficou doida, com o facto de sentir que realmente estás lá dentro do jogo. Então meu, parece que me arrepiei, estou de caraças, mas que merda foi esta, caraca pá! Fosga-se, não estou a gozar meu, estou todo arrepiado de cara e tudo meu, que merda! Sério? Vim necessidade disto? Será que ela desenha o que viu? Não sei, vou ver-me agora. Jodi, amém, pode-te me fazer um favor? Posso me comprar uma pauta de óleo da garagem? Claro, não tem problema! Não. Muito mais fluidos. Melhorados, pronto, não é? Também. Estamos a falar aqui de cerca de 6 anos de diferença entre a saída de um jogo e do outro. Onde é que é a garagem? Será aqui? Deve ser, ok, boa. Senda luxo. Vê se está tudo a gravar, como vem sempre, e não vou fazer nenhuma livestream de surpresa. Então, não havia luz acesa? Oh my god! Uma garrafa de óleo da garagem. Isto é merda é mais uma cave que outra coisa. Que é aquela merda, meu? Opa, a sério? Vamos deixar, caraças. Garrafa de óleo. Será isto? Isto é azeite. Manda tremer. Vamos ver. O quichete é esta que para aqui vai aí em baixo. Não sei só a máquina a trabalhar, só que está a fazer uns sons muito macabros, mano. Jodi, eu não consigo ir mais depressa um bocadinho, faz favor. Andá lá, meu. Mexa rapidinha, vá lá. Isto tem a ser cenas de putos, né? Se passa nada. Se passa nada, digo eu. Aqui. Nada. Nada. Ok. Então agora o que? Podemos fazer nada com ela. Lá para fora? Estamos descalços, não é? Dá para abrir? Sim. Sim. Tranquilo. Tranquilo. Então bora, vamos calçar umas botas. E vamos lá para fora. Armar a... Já ia desimagineira. Armar a cegada lá fora. Botas, ok. Fixe. Cazaquinho. Botinha. Bonita. Estão fixa. Olha lá a vida. Olha lá o... O que? 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 Os que? Espetacular. Acho que ela não anda mais rápido se eu carregar aqui em um R-2, pois não? Não. Então vá. Bora lá curtir lá para fora um bocadinho. Pessoal, vou então gravar aí 40 minutinhos, mais coisa menos coisa. Já? Um bocado enfadada, achava-la, não é? Excelentes planos mesmo. Muito bom. Vou gravar então 40 minutinhos e dividir ao meio, basicamente. Ótimo, agora eu posso estar cansado e cansado, mas você não importa, não é, Aiden? Você nunca se chama. Uma entidade imaginária na cabeça da Jody, que ela por enquanto ainda controla, não sei se entretanto a coisa vai se modificar ou não. Tadinha da miúda, então vá lá para fora com um frio destes. Por que você me empurrou? Eu não... Estou aqui! Eu me pergunto! Estou aqui! Eu me pergunto! Hahaha! Até fixe! Devagarinho, devagarinho, Aiden! Vai, tá louco! É isto serve de... O que é? Não é bom, de qualquer forma. Ei, você ouviu isso? Vem da rua. Estão se sentindo lá. Vem da estrada. Podemos espreitar? Alguma cena? O que podemos fazer aqui? Oi! A comida está-se a passar já! Oi! Não posso ir para lá. Então como é que eu saio daqui? Se eu quiser ir lá... Se eu quiser ir ali à frente. Não dá pois não? Ela não me estava a deixar passar... Só se eu subir aqui para cima deste monte, será? Não dá! Não dá! Não dá! Estranho! Hum... O mais gosto é ficar empancado. Oi! Calma, está aqui uma cena. Tranquilo! Estranho! Estranho! Eu acho que eu encontrei uma maneira de divertir. Eu vou te fazer peito na frente! Ok. Eu sei que não devemos... Vamos lá. Vamos só jogar por 5 minutos e voltar. A mamã nunca saberá. Ahn... Ok. Vais lá para cima. Uou! Anda lá a miúda! Tu consegues! Hahaha! Por enquanto! Por enquanto! Por enquanto! Por enquanto! Ou por sempre! Não é? Grande poder que a miúda tem! Oi! Vai lá! Come on! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá para as pessoas e depois nunca arranjas bem neste tênis! Oh weasel! Ei! Você me esquece? Ei! 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 O que é que é que é que é? Escuta! 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 Não, não! Não, não! Não tenho nada! Pessoal de ser, medo! O que é que é? Ah! Tence-me! Ah! Eu espero que sim! Ah! Não! Eu gosto muito! Não! Eu gosto muito! algum tipo de ajuda uma é da louco vai a filhamos a nice ok então também se falha está aqui descansadinho toma então 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 brincar é a série i out dicas esticaste esticas o celular não está o çabopão não não investim nada Eu? Nem toquei, meu. És maluco? Você sabe o que ela fez para mim? Ela é uma perna! Uma perna perna perna! O que está acontecendo aqui? Ela é uma perna! Eu te digo! Jody Holmes é uma perna! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! O que aconteceu? O que você estava fazendo na rua? O que você estava fazendo na rua? Você sabe que você não está permitindo sair da rua! Eu vi as outras crianças. Eu só queria divertir. O que você fez com aquele garoto? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ele estava tentando me defender. Ele pensou... Eu estou cansado e cansado de suas histórias! Jody, você realmente vai conseguir! Não, não! Você vai para sua sala? Não! God damn! A atriz que faz de mãe de Jody é conhecida. Tudo vai ser melhor na manhã, ok? Night night. Night night. Mãe! Eu estou com medo dos monstros. Mãe! Eles vão me encontrar. E você sabe que os monstros não existem. Mas eu vou deixar a porta na porta, ok? Tudo bem? Pessoal, a minha intenção é tirar a... A câmara nas Catsines. Olha só. É verdade. É tua culpa e meus pais ainda me assistam. Você me ouve? Saque! Não devem ficar tão nervosa com ela, Philip. Ela é apenas um... Querem ouvir o que os pais estão a dizer? Melhor, não é? Susan, não é uma garota pequena. Susan, é um monstro. Você não pode falar sobre ela assim. As coisas que estão acontecendo ao redor dela, não são normais. E estão mais fortes por amor de Deus. Susan, o que é para evitar ela de nos tornar? Oh, não seja ridícula. Susan, essa coisa é como um animal incontrolável. Nós não temos ideia de o que é capaz de. Nós temos um demônio que vivemos com nós, logo embaixo da nossa própria terra. Ai, é sério? Como é que és capaz de dizer isso de tu próprio? Susan, isso vai parar. E vai parar agora, antes de terminarmos loucas ou mortos. Nós concordávamos de olhar para uma garota pequena, Susan. Mas não isto. Não isto. Ok, ok. Então a Jodie é... Adotada. O que é que temos ali? Agora se para um lado e para o outro. Sleepy, Sleepy. Epa, a primeira ideia é esta mesmo? A sério? Estou cagado, Izo. Não há razão de estar assustado, Aiden. Vamos dormir. E nada vai acontecer. Então está bem. Agora vamos apagar a luz. Certo, come on. Mas que é isto? Jodie! 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 Jone favorita. Jode! Jodeita. Joder. Joder, meu deus. Você disse que as montadas não existiam. Você era mal, Mami. Você era mal, Mami. Ah! Tenta. Transcrição e Legendas Pedro Negri